Estamos aqui com a questão bem pequenininha do EXP Resolve, para que você olhe para linguagens e diga, ah, não é tão difícil assim. Sou Cláudia Fumi e estou aqui com você olhando já para esse Estratégias Argumentativas. Então, Estratégia Argumentativa não é interpretação de texto, tá? Mas a gente vai saber que é aquilo que foi feito para poder sustentar uma argumentação. De acordo com o texto, as Estratégias Argumentativas e o uso da linguagem na produção da propaganda, então nós temos duas ferramentas aqui, Estratégias Argumentativas e o uso da linguagem. E o nosso tipo é a propaganda. Então, a pergunta é, para que é que as Estratégias Argumentativas e o uso da linguagem, ou seja, os recursos, são empregados na propaganda? A resposta está aqui. O exame dos textos e mensagens de propaganda revela que ela apresenta posições parciais que refletem apenas o pensamento de uma minoria, como se exprimisse, em vez disso, a convicção de uma população. Então, há uma posição parcial que é de uma minoria que vai representar como se fosse de uma população, tá? Em vez disso, a convicção de uma população. Trata-se, no fundo, olha só, trata-se, no fundo, de... É porque ele vai dizer assim, vou contar a verdade para você. Trata-se, no fundo, de convencer o ouvinte ou o leitor de que, em termos de opinião, está fora do caminho certo e de induzi-lo a aderir às teses que lhes são apresentadas. Então, para que serve? Para convencer o leitor, né? Por um mecanismo bem conhecido da psicologia social, o do conformismo induzido por pressões do grupo sobre o indivíduo isolado. Então, tem aquele grupo que está fazendo pressão sobre o indivíduo. Se todo mundo consome, eu também vou consumir. Entendi o texto. Volto aqui. Então, quando a propaganda utiliza estratégias argumentativas e uso da linguagem, isso favorece o quê? Isso favorece essa ideia aqui, né? A ideia do conformismo, a ideia de que o sujeito vai ser convencido pelos outros a usar aquilo que ele está apresentando. Então, na letra tem assim, reflexão da sociedade, reflexão de jeito nenhum, conformismo. Letra B. Difusão do pensamento e das preferências das grandes massas. Não, ele disse lá que um ia fazer o quê? Ele ia se sobrepor aos outros. Então, esse pensamento das grandes massas, não. Ele quer induzir as grandes massas. Letra C. Imposição das ideias e posições de grupos específicos. Sim, foi o que a gente tinha desenhado aqui. Uma minoria que vai incidir sobre a grande massa. Letra D. Decisão consciente. Consciente, nada. Ele disse que é conformismo, né? Letra E. Identificação dos interesses do responsável pelo produto divulgado. Não tem essa identificação dos interesses do responsável. Tem essa imposição aqui. Então, fica fácil responder. Nós sabemos que é uma imposição porque há aqui essa ideia de convencer o ouvinte ou o leitor de que está fora do caminho e induzi-lo a aderir às teses. Letra C. É a nossa resposta. Fácil, né? Vamos correndo para a próxima que também está bem fácil. Paola C. É a nossa resposta. Fácil! Amém.